Esse tema pode ser votado antes do recesso, no mês de julho, ou não? É a grande intenção do Congresso Nacional, apesar da dificuldade, né, Leandro? A gente sabe que o Congresso tem pressa exatamente porque esse assunto virou mais um nessa miríade de disputas entre os poderes, né? Mais um episódio que a gente vê uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, principalmente, né, mais um envolvendo uma pauta que ela traz, enfim, em si, aspectos ideológicos, né, muito fortes. Agora, Leandro, exatamente por isso que o Congresso tem pressa, exatamente porque hoje o ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista a respeito desse julgamento, né, sobre o posse e aporte de maconha no STF, ele tinha pedido vista em março e hoje ele liberou o processo, então está na mão agora do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pautar essa discussão. Então, exatamente em linha com essa queda de braço e essa briga entre os poderes, é natural que o Congresso Nacional queira pautar e discutir esse assunto o mais rápido possível, porque a gente imagina, pelo menos, que haja, né, uma posição muito divergente.